Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco é simples ser feliz. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Nesta quarta-feira, a presidente do ASTF, a ministra Carmen Lúcia, recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações do acidente aéreo que resultou na morte do ministro Teori Zavascki. O delegado disse à presidente do Supremo Tribunal Federal que a investigação do acidente envolvendo o ministro Teori Zavascki ainda está em andamento, mas já se encontra em estágio avançado. Segundo ele, tudo leva a um desfecho não intencional, sendo a falha do piloto a hipótese mais provável. O ministro Teori Zavascki e outras quatro pessoas morreram no dia 19 de janeiro de 2017, em um acidente aéreo ocorrido em Paraty, no Rio de Janeiro. A possibilidade de um ato intencional contra aquele voo foi bastante explorada em diversos exames periciais e atos investigatórios diversos, e nenhum elemento nesse sentido foi encontrado. Pelo contrário, os elementos que atingimos até agora, todos conduzem a um desfecho não intencional e trágico, infelizmente, naquele voo. Oi, gente! Então, eu só dei uma passadinha aqui, porque ano passado eu tinha feito um vídeo, gravado um vídeo, pra falar sobre a conta de luz, né? Porque ano passado veio duas contas de luz pra mim, uma de R$139, sei lá, e outra de R$28, né? É R$139, e outra de R$28. E vi uma reportagem nos jornais, né? E falando que a luz ia baixar, a conta de luz ia vir mais barata pro consumidor, né? Pro brasileiro. Mentira! Não veio nada, tá? A minha luz, esse ano, veio R$252,89, tá? Ano passado veio R$139, separado veio R$28, tá? Veio duas contas ano passado, e esse ano veio R$252,89. Mentira! Aqui a minha conta, pra não falar que eu estou mentindo, tá? Ó, sou popular pra não falar que eu sou comprada, pra não falar que eu fui paga, pra não falar que eu sou do PT, pra não falar... Gente, está aqui, eu sou a Cidadã Brasileira. O redator de novelas da Globo, Agnaldo Silva, jornalista, acredita que o Lula nunca leu um livro, e, portanto, ele não pode ser presidente da República. Depois, ao responder a comentários nas redes sociais, ele foi ainda mais explícito. Ele disse, um cara é sempre um cara analfabeto ou não. É uma pessoa. Mas um cara analfabeto não é a pessoa mais habilitada para se tornar o presidente de um país complexo como é o Brasil. Reconhecer este fato é ser lúcido, não é ser preconceituoso. Essas e outras notícias você confere no nosso site,